Você comentou com seu pai a respeito disso, não foi? Foi, mãe. Mas olha, ele me falou que não ia falar pra ninguém. Mãe, eu juro, meu pai me prometeu que ele não ia abrir a boca. Eu vou sair mais cedo. Vou passar na casa da sua tia Dinah. Se eu não chegar a tempo do jantar, você esquenta sua comida e come, tá bem? Ai, mãe, ele me deu certeza. Ele falou pra mim, não vou falar pra ninguém. Minha filha, fica calma. Minha filha, bota uma coisa na tua cabeça. O que se passa aqui dentro, não diz respeito a ninguém. Você fez muito mal.